Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois de discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Michel Temer manteve uma série de reuniões que duraram toda a quarta-feira. À noite, o presidente participou de jantar a convite da organização do Fórum e fez um balanço do encontro. Vamos acompanhar um resumo do dia na reportagem de João Pedro Neto. Foram mais de dez encontros ao longo do dia com governantes, representantes de organizações internacionais e executivos dos setores de energia, química, alimentos e bebidas. Uma das reuniões foi com o diretor executivo da Shell, que disse que as medidas adotadas na área de óleo e gás são positivas para os investimentos. O presidente se encontrou ainda com o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, que disse que espera um aumento da relação econômica entre os dois países e que empresas brasileiras são bem-vindas para atuar no Líbano e ajudar a reconstruir a infraestrutura do país. A agenda de Temer incluiu reunião com o presidente do Conselho de Administração do Goldman Sachs Internacional, um dos principais bancos de investimento do mundo, José Manuel Durão Barroso. Ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, ele disse que trocou informações com Michel Temer sobre a situação do Brasil e afirmou que as reformas em curso são importantes para a modernização do país. Por isso estamos confiantes na capacidade do Brasil, do Brasil como país, de ultrapassar essas dificuldades. Eu pessoalmente entendo que as reformas em curso são, no bom sentido, para a modernização do país, que era a chamada reforma trabalhista, que era a reforma da Previdência que está neste momento a ser discutida. Nós em Portugal, se me permitem fazer a comparação, fizemos uma reforma da Previdência que foi na altura muito discutida, mas que hoje tem um consenso, porque é uma forma de garantir a sustentabilidade a médio prazo da Previdência, portanto de ajudar sobretudo aqueles que mais necessitam. O dia do presidente Michel Temer em Davos terminou com um jantar oferecido pela Organização do Fórum Econômico Mundial. Em discurso, o presidente fez um balanço do dia e falou das intenções de investimentos no Brasil. Hoje eu atendi cerca de 12 presidentes de grandes empresas que investem no Brasil e que foram comunicar-me que iriam ampliar estes investimentos, além de outros tantos que não começaram a investir, mas que naturalmente se entusiasmam com o nosso país e querem promover vários investimentos no Brasil. O governo federal enviou ao Senado um pedido de autorização de empréstimo junto ao Banco Mundial. O dinheiro vai ser usado na implementação do novo ensino médio em todo o país. Mais investimentos na educação. São 250 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. O dinheiro vai ser emprestado pelo governo junto ao Banco Mundial. A meta é investir na implantação do novo ensino médio nos estados. As iniciativas que vão receber os recursos já estão definidas. Discussões com relação a itinerários formativos e alternativas, a implementação dos currículos que serão definidos pelos estados, treinamento e capacitação do pessoal no processo de implementação da reforma do ensino médio. O Banco Mundial é uma instituição financeira com 187 países membros, entre eles o Brasil. Por ano, o banco destina, em média, 60 bilhões de dólares em financiamentos. São uma série de atividades financiadas, entre elas educacionais. Segundo o Ministério da Educação, os recursos emprestados junto ao Banco Mundial vão ser utilizados nos próximos cinco anos. Mas, antes, o empréstimo tende a ser aprovado pelo Senado. A previsão é que isso ocorra em até 90 dias. Ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor. Que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável. E que os jovens hoje, que têm o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil, relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. Começa amanhã, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a campanha de vacinação contra a febre amarela. Os últimos detalhes para a campanha foram acertados por meio de videoconferência com participação do Ministro da Saúde. Durante a campanha, será usada uma dose fracionada da vacina, que, segundo estudos da Fiocruz, tem mostrado a mesma proteção da dose padrão. No sábado, 27 de janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo realizam um dia D de vacinação contra a febre amarela. Para que os postos de vacinação não fiquem lotados e a imunização chegue a quem precisa, o Ministério da Saúde lembra que quem já recebeu a vacina uma vez na vida não precisa de outra dose. Quem não mora em áreas de risco ou vai viajar daqui a dois meses ou mais também pode esperar. Durante a coletiva, o Ministro da Saúde diz que vai visitar uma fábrica que produz vacinas contra a febre amarela em Budazarte, São Paulo. O local espera a inspeção da Anvisa, em março, para que as vacinas entrem em circulação. Se for aprovado, as vacinas que estão sendo produzidas lá serão validadas e já estarão disponíveis no mercado. De julho do ano passado até hoje, foram confirmados 130 casos de febre amarela. 53 pessoas morreram. No mesmo período, entre 2016 e 2017, foram 397 casos e 131 óbitos. O Ministro da Saúde acredita que a redução no número de casos mostra que as ações preventivas do governo foram efetivas. Se você acompanhar a curva do ano passado, é igual. Temos exatamente o mesmo comportamento, mas este ano com menos casos e com menos óbitos. Embora a população afetada pela vacinação seja muito maior do que a população do ano passado, nós temos menos casos, menos óbitos, o que demonstra que as ações preventivas, preparatórias da vacinação foram adequadas. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia também vai realizar uma campanha de vacinação contra a doença, mas só a partir de 19 de fevereiro. Nos três estados, a meta é vacinar 95% da população, que é de quase 24 milhões de pessoas, em 77 municípios. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, se manifestou hoje sobre a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De acordo com nota divulgada à imprensa, o resultado deixa claro que o Brasil é uma democracia madura, onde as instituições funcionam plenamente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto